E aí meus queridos, tudo bem com você aqui da Manorapatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo hoje um recado importante junto com um agradecimento Que é pra falar que eu fui indicado como gamer do ano pelos meus prêmios Nick, jovens Sim, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado É uma notícia muito legal, vocês podem me ajudar a ganhar votando O link vai estar aí no topo da descrição, é só votar, é muito rapidinho Você pode votar infinitas vezes e também utilizar a hashtag do meus prêmios Nick no Twitter Que também conta como vota, tá bom? Mas, mais do que isso, queria agradecer a vocês Porque essa parada obviamente que não aconteceu à toa Não quero que vocês fiquem se matando de votar, não relaxa Se você quiser ajudar, ótimo, eu sou com vocês, eu posso ganhar isso aí Até porque o pessoal que tá concorrendo tem muitos inscritos, muito a mais do que o canal autente Que tal, o resente e tal, que tem uma galera que eu gosto demais Mas eu só posso agradecer, na verdade eu quero trazer esse recado porque eu tô muito orgulhoso e muito feliz Por ter tido esse reconhecimento, sabe? Obviamente sempre é tão seita, querendo me questionar por A mais B Mas eu tô muito, muito, muito feliz mesmo Esse ano não foi fácil pra ninguém do YouTube de games, vocês sabem disso Tá todo mundo ralando muito e graças a Deus a gente tá sempre muito estável, né? Dentro da queda que todo o YouTube de games teve Eu ainda tenho bons números nas minhas live streams, eu tenho o canal sempre constante Patrocinadores incríveis aqui no canal, a gente tá trabalhando com marcas gigantescas Então, esse ano também foi o ano que eu coloquei muitos projetos novos, né? Então eu coloquei o Patflix, que foi um sucesso, a gente estourou, em todas as Patflix que a gente faz a gente estoura A gente conseguiu jogar jogo indie, eu mudei bastante, deixei de ser aquele cara Ah, não, era o cara do GTA, era o cara do Rainbow Six Pra ser reconhecido como gamer do ano, assim Pra participar desse prêmio como gamer do ano Então, tipo, eu tô feliz para cacete, eu vou na premiação, vai ser muito legal É, como eu falei, mano, eu sei O meu estilo não é do estilo da galera, né? Que tem uns fãs malucos, né? Tipo aquela galera, ah, que fica o dia inteiro twittando pela pessoa, tá? Então, eu acho que É, não tô esperando Ganhar, né, votação Obviamente, se você puder ajudar Sempre dá aquele votinho, vai me ajudar pra caramba Mas, é, dentro do meu perfil Porque, mano, é o perfil de games mesmo Aqui no canal a gente joga videogame A gente traz todos os jogos, todos os lançamentos, todas as coberturas Eu jogo usando dicas É, jogo me divertindo, jogo em live Então, assim, videogame na minha vida E ser indicado como gamer do ano É uma experiência realmente muito foda Eu não, nossa, muito animal Eu acho que eu não devia falar palavrão porque eu tô falando dos meus primos link Mas tudo bem, não tenho como expressar A gratidão que eu tô sentindo De ter visto meu rosto lá no site dos meus primos link Muito, 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 muito obrigado por me acompanharem Muito obrigado por acreditarem no meu trabalho Por estarem comigo nas live streams Por assistirem minhas séries Por compartilharem Pelos likes, comentários E por tudo isso que vocês sabem Vocês são incríveis De verdade, tá? Gaming no Brasil não é fácil Gaming já não é fácil No Brasil é mais difícil ainda E saber que eu tenho tantas pessoas olhando A minha mensagem tá sendo passada sempre à frente Já são quase seis anos aí Trabalhando exclusivamente de games Então eu tô muito, 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 muito feliz com essa indicação Foi um reconhecimento muito legal Também tô participando do meu, do prêmio jovem Alguma coisa assim também Mas enfim Veio que falo dos meus primos link Porque eu fiquei muito empolgado Nesse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Nickelodeon Foi incrível Passei nos comerciais, passei na companhia Foi animal Então assim, é muito da hora ter esse reconhecimento, sabe? No ano que o YouTube de games dá uma baixa Eu tenho umas oportunidades como essa Eu tenho uma imagem aparecendo Numa votação de gamer do ano É muito, muito, muito foda Então obrigado pelo apoio São incríveis, tá bom? Então bora Tem muito vídeo game pra jogar Vou gravar isso aqui Depois de jogar vídeo game E antes de jogar vídeo game Faz sentido, não faz? Então é isso, mano Muito obrigado mais uma vez pelo apoio Se quiser dar uma votadinha, me ajudar É nóis Vai que, né? Nunca se sabe Nunca se sabe Mas ainda assim O link vai estar no topo da descrição E também se você quiser twittar lá Vocês vão ver aí pelo meu Instagram Pelas redes sociais O simbolozinho que eu vou colocar lá também Que eu tô participando Porque eu estou muito feliz Me desculpem por estar feliz Só com a indicação Eu tô muito feliz É um reconhecimento Irmão Obrigado, molecada Tamo junto Deixa o seu botinho lá É nóis Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau